Você já ouviu falar dos profetas menores? Eles têm grandes mensagens para a igreja nos dias de hoje. Estude em lições bíblicas os doze profetas menores e entenda as advertências e consolações para a igreja. E ainda enriqueça seu aprendizado com os comentários do pastor Ezequias Soares. O currículo de escola dominical CPAD é um aprendizado que acompanha toda a família. Revistas para berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos, discipulado. Agora, aprender e ensinar ficou mais fácil com o material colorido do berçário à idade adulta. Além disso, desfrute das versões com capa dura e em tamanho grande. Condições e preços especiais para igrejas. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da escola dominical.